Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sextou, a maioria deve estar tomando uma cervejinha, mas para a galera que está vendo esse vídeo, muito obrigado, tamo junto, obrigado por acompanhar aqui o canal, feito com muito carinho, com muito carinho pelo Clube Atlético Paranaense, com muito carinho para vocês, para tentar entregar o melhor conteúdo possível. Sexta-feira foi muito legal, de muito conteúdo, e a gente já está preparando tudo para o sábado. Mas vamos falar de Atlético, vamos falar de futebol, porque eu quero repercutir com vocês nos comentários que eu já vi em rede social, e nos comentários que estão surgindo aqui no canal também, que é, o Atlético vai entender se vai brigar pelo Campeonato Brasileiro a partir do jogo contra o Palmeiras. O Atlético ganhando do Palmeiras, ou até mesmo empatando com o Palmeiras, dá para sonhar longe no Campeonato Brasileiro, o Atlético perdendo para o Palmeiras. Fica claro uma inferioridade, fica claro que o Atlético não tem condição de estar entre os melhores times. E eu vou te dizer um negócio, eu não poderia discordar mais, mas eu entendo quem fala isso. Por que eu discordo? Porque a gente está falando de um início de competição. A gente está indo para a sexta rodada de Campeonato Brasileiro. Eu posso garantir a vocês que na vigésima o Campeonato vai estar completamente diferente do que ele está hoje, na trigésima ele vai estar completamente diferente da vigésima, e na trigésima oitava ele tem potencial de estar totalmente diferente da trigésima. Porque são muitos jogos, é muito tempo de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai mudando, o Campeonato Brasileiro vai encontrando novas lideranças, ele vai encontrando novos times em crise, ele vai encontrando novos times que vão priorizar outras competições. Então, eu não quero abandonar esse discurso que o Atlético pode sim chegar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro e quem sabe sonhar até mais, de maneira mais concreta. Por quê? Porque eu acho que o Atlético compete. Mesmo com os defeitos e levando em consideração as qualidades, o Atlético até agora, dentro da temporada, pegou e intercompetiu. Na medida do possível, pegou o Grêmio e competiu. Pegou o Vasco e competiu. Pegou o Cuiabá e competiu. Então, assim, é um Atlético que em nenhum momento, desde que o Kukic chegou, ele foi presa fácil. E eu acho que é esse o segredo para você não brigar no Campeonato Brasileiro. É esse o segredo para você não estar ali numa posição positiva no Campeonato Brasileiro. É você não conseguir competir. É você não conseguir estar numa posição ali que, independente de quem você enfrente, você está pronto para fazer um bom jogo, levar perigo, criar oportunidades e, quem sabe, até sair com a vitória. Porque é esse o sentimento que eu vou para o jogo contra o Palmeiras. De um Atlético que pode chegar na Arena Barueri, e, óbvio, sabendo que o Palmeiras é campeão, mas um Atlético, sabendo que o Palmeiras é favorito, óbvio que o Atlético pode chegar na Arena Barueri e fazer um grande jogo. Óbvio que o Atlético pode chegar na Arena Barueri e perder o jogo, empatar o jogo, mas pode fazer um grande jogo. É sempre ter essa porta do grande jogo aberta. É sempre ter a porta da vitória aberta. Porque quando o time vira presa fácil, aí não tem jeito mesmo. Que foi o que aconteceu na reta final da temporada passada. O Atlético, naquele momento, ele virou presa fácil. E o Atlético, em algum momento do Campeonato, ele foi o time competitivo. Se o Atlético tivesse mantido o nível do início do segundo turno, no final do segundo turno, provavelmente a gente estaria na Libertadores. Eu acho que dá para exemplificar bem. Início do primeiro turno, empate com o Galo, vitória contra o Flamengo, vitória contra a Inter, vitória contra a Grêmio, time jogando razoavelmente bem, enfrentando os principais adversários de cabeça erguida. Na reta final, o Atlético foi saco de pancada mesmo. Então, assim, é trazer esse título. Que aí se ouve, de alguma maneira, em 2023, no nosso melhor momento. Em 2022, no nosso melhor momento. Em 2019, no nosso melhor momento no Campeonato Brasileiro. Que eu acho que foram campanhas ali que o Atlético conseguiu competir. Até mesmo no início do Campeonato Brasileiro de 2021. E não ser presa fácil. E não ser um adversário fácil de ser batido, que o Palmeiras vai entrar, vai ser protocolar ali, vai entrar no automático e vai acabar ganhando o jogo. E eu acho que isso vai de vários motivos. Primeiro, o trabalho do técnico Kuka, que consegue resultados muito concretos. Volto a dizer, o Atlético não é líder do Campeonato Brasileiro e tem a melhor campanha da Copa Sul-Americana à toa. E eu acho que o trabalho do Kuka fica muito mais marcado por um time que compete do que por um time que domina. Então, é um ponto de confiança ali. Porque eu acho que o técnico Kuka, mesmo conversando ali com os jogadores no vestiário, tendo uma conversa mais tranquila, ele não vai permitir que o time entre no ritmo baixo. E acho que o torcedor pode se apegar nisso. Eu acho que a cobrança ali para os jogadores entregarem o máximo vai existir. Aí você olha também para a estrutura que o Atlético tem. Cara, a gente está vivendo uma semana de muitas viagens, a gente está vivendo uma semana de jogo fora do Brasil, vai ter jogo em vários pontos do Brasil via Campeonato Brasileiro, via Copa do Brasil também. O Atlético tem a estrutura dele, o Atlético tem toda a recuperação, o Atlético tem voos enfrentados. Isso faz muita diferença numa sequência muito grande que você vai ter de jogos, sabe? Eu acho que isso te mantém competitivo, principalmente fisicamente. Porque, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras vai ser uma batalha campal. O jogo contra o Palmeiras vai ser um momento que se o Atlético mostrar cansaço, provavelmente vai ser um momento que o Palmeiras domina o jogo. Então, o Atlético tem que estar preparado para como o Tercit falou em relação à PSG, e o Borussia Dortmund, que o Borussia Dortmund ia correr 20km a mais que o Palmeiras se fosse necessário. Porque foi basicamente esse o resumo de Palmeiras e Liverpool do Uruguai. Foi um jogo equilibrado até 60, 65 minutos. Quando o Liverpool do Uruguai começou a mostrar uma fragilidade física maior, o Palmeiras foi tomando conta e o Palmeiras foi construindo a goleada. Então, o Atlético não pode se permitir se mostrar fraco fisicamente. O Atlético não pode oscilar fisicamente. O Kuka tem que entender muito bem o timing das substituições. Porque é a partir do timing das substituições que eu acho que a gente vai conseguir se manter forte, que a gente vai conseguir se manter competitivo ali. É óbvio, cara, a qualidade do nosso time. Que é algo que eu também não abro mão, é algo que eu vou bater sempre na tecla, é algo que eu acredito de verdade. A qualidade do time do Atlético é de time de topo de tabela. Do goleiro ao centroavante, eu acho que o Atlético tem bons jogadores em todas as posições e ainda boas alternativas no banco. O Bento é um goleiro? Não é, né? O Léo Godói é um mau lateral? No Esquivel é um mau lateral? Não são. Aí você tem na zaga, Gamarra e Kaique formam uma zaga ruim? O Atlético tá, assim, entre os melhores de todas as estatísticas defensivas. Aí Eric Fernandinho, uma dupla de volantes ruim? Não consigo achar. O Zapeli é um dos melhores camisetas do futebol brasileiro. Aí você tem mais a frente, pô, um Pablo Maestriano no comando de ataque. Talvez pelos lados do campo você tenha a maior dificuldade do Atlético. Mas não acho que também um coelho impeça que a gente seja competitivo. O Júlio Bá talvez, mas o coelho eu acho que pode viver bem o jogo. Eu espero que o Atlético encontre uma solução ali pra vaga do Canove, porque o Canove seria mais um jogador que a gente listaria aqui. Aí tem no Banco Nicão, tem no Banco Cristian, tem no Banco Maestriano, tem no Banco Fernando, tem no Banco uma série de jogadores ali que podem entrar e manter um time num bom nível, manter o time competindo. O Palmeiras é um bom time, mas é importante a gente lembrar que o Palmeiras foi se construindo um bom time. O Palmeiras não virou um bom time do meio do nada. Eu acho que é esse processo que o Atlético vai passar também. A partir de momentos contra grandes adversários como é o Palmeiras. O Atlético vai se estabelecer ganhando de Palmeiras, ganhando de Flamengo, ganhando de Inter, sabe? É um início de campeonato brasileiro que a gente já tem uma vitória muito expressiva contra o Internacional. Se a gente tem um campeonato brasileiro de seis rodadas, a gente líder, ganhando de Palmeiras e Internacional, acho que todo mundo vai olhar para o Atlético de maneira diferente, acho que todo mundo vai entender que a briga do Atlético é outra. Então, assim, vai ser o jogo contra o Palmeiras que vai mostrar para onde a gente vai na competição? Não e sim. Por quê? Se a gente não ganha de Palmeiras, beleza. A gente ainda tem toda a capacidade de fazer um grande campeonato. mas se a gente ganha do Palmeiras, meu amigo, esquece, tá? É o que eu tenho para falar para vocês. Se a gente ganha do Palmeiras, é o famoso esquece. Valeu? Tamo junto, Anais, rapaziada. Forte abraço. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu.